Cheguei um pouco tarde ontem, Naná, porque o meu patrão, o senhor Josué, me fez ficar esperando horas por ele, em frente a um casarão e saiu de lá cambaleando. E ele estava com a tua madame? Não, ele estava sozinho. Aquele casarão, Naná, parece um mantro de jogo. Outros coches e outros cocheiros estavam lá esperando os seus patrões, assim como eu. Tudo é um objeto importante, cheio do dinheiro. E esse cocheiro, seu patrão? Que é casado com a tal de madame Janete. Ele também é endinheirado? Não, ele não. Mas a mulher dele, com toda certeza. Ele está jogando fora o dinheiro do seu Francisco, que é o marido dela. Ou ele tem muito dinheiro, Naná, e a mulher nem desconfia. Por que você está dizendo isso, Antenor? Por quê? Por que o senhor Josué, Naná, bêbado como estava, veio falando pelo caminho? Falando o quê, Antenor? Algumas coisas que acabaram me fazendo lembrar quem ele é, Naná. E quem ele é, Antenor? Ou muito me engano, Naná. Ou ele é filho de um barão do café que eu conheci há muitos anos atrás, quando saí no rastro de um negro fujão dele. Quando você ainda era capitão do mato. É, mas eu não gosto de ficar relembrando essas coisas. Mas então você está servindo de cocheiro para o filho dele? Eu me lembro muito bem do pai dele, Naná. E do fim trágico que ele teve. O pai dele? É, Naná. Pelo menos se ele for filho de quem eu realmente estou pensando que é. Pois se for, meu marido. Então me conte o fim do pai dele. Pelo que eu fiquei sabendo algum tempo depois, Naná. O pai dele se matou se matou por causa de uma dívida de jogo. sieht como o marido. Quanto é bello, inspira tanto o sentimento, como tu que tiene mente, cascetato faz su un ar. Guarda qua que isto giardino, sente-se esti surerance. A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.